Oi gente, ali é tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro O Fortin, do F. Paul Wilson F do que? Não lembro Esse livro aqui foi uma recomendação Do Scooby para a minha pessoa E aí tinha alguém trocando E meu, ele tá num estado muito bom Por ser um livro antigo Eu tava tentando achar o ano aqui Mas eu não encontrei 1981 Então assim, esse livro tá super conservador Olha que bonitinho Eu vou depois até colocar num plastiquinho Ele veio super bem embalado Ele fala obviamente de vampiros Fortin e fala de uma época nazista Então a gente vai estar aqui em 1941 O Fortin é uma construção que tinha num lugar isolado Onde que era aqui? No Alto dos Alpes da Transilvânia Então no Alto dos Alpes da Transilvânia Tinha um Fortin Uma construção aí Muito bem edificada E que os alemães acharam Que poderia ser um ponto estratégico ali Como um quartel ali pra eles O esquadrão Mandaram o esquadrão pra lá Pra tomar o lugar Quando eles chegam nesse lugar Tem o cara ali Fazendo uma manutenção básica E o capitão fala assim Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Agora a gente vai ocupar a área Aí o cara fala Olha, esse lugar não é para ser ocupado Há muitas gerações da minha família A gente cuida desse lugar A gente é pago Por uma pessoa X A gente recebe dinheiro E a gente cuida do lugar Faz as reformas Varre, limpa, enfim E ele tava ali reformando uma parede A gente tem que manter o prédio de pé E nesse prédio A gente vê Eles chegaram lá E viram muitas cruzinhas Parece cruz de ponta cabeça Em todas as paredes do Fortin Era um Fortin conhecido na região Tudo estudado Mas ninguém sabia o real motivo Pelo qual Ninguém podia dormir lá Obviamente tinha histórias De ser assombrado e tal Então tem esse cara Que cuida do prédio E ele só pede assim Não, beleza Vocês querem ocupar Vocês ocupem, né? Nazistas ocupem aí Mas eu tenho que continuar Fazendo aqui a minha, né? Minha reforminha E aí ele apresenta os lugares, né? Pro capitão e pros soldados e tal E começa a ocupação, beleza Aí assim, essas cruzes Que tão penduradas Elas são reluzentes Não se sabe se é de ouro De prata, de cobre De algum material valioso E algum esperto Que é óbvio Que senão o livro não ia dar certo Algum desses soldados gananciosos Decidem tirar a cruz Aí decidem quebrar a parede Pra achar coisas valiosas Né? Atraídos aí pelo mistério do Fortin E aí eles despertam algum mal Que, né? Obviamente aqui é o vampiro Ele tem um mapinha aqui, ó Tá certinho? Né? Explicando aí O Fortin Que é uma edificação aí Que ninguém entende muito bem Por que que ela tá ali É boa, assim, estrategicamente Porque de um lado É montanha, né? Então obviamente já Cerca aí uma parede Que os inimigos Não poderiam atacar E ele é Com muros altos e tal Enfim Tem a garganta, né? Pra chegar lá Então realmente é um lugar Assim, estratégico Ao mesmo tempo A gente vê Que o capitão aí Dessa galera Não sei se é capitão Mas que o líder aí deles Eu não lembro o cargo dele Mas que o líder aí Desse esquadrão Ele tá meio Duvidando, assim Desse Desse comando aí Nazista, sabe? Tipo, meu Qual o sentido De ficar matando Um monte de judeu? Qual o sentido Da gente tá aqui Nesse Fortin? Pra que que eu tenho que Sabe? Servir como um braço Dessa guerra? Enfim Esse cara tá nessa dúvida aí Ele não tá cegamente Seguindo Ai, quando a gente Sair daqui Eu acho que eu vou Pedir uma exoneração Do cargo Então tem esse Pensamento do cara E aí, assim Logo de cara Quando os caras Destroem essa parede Soltam algo aí Toda noite morre alguém O cara que já não quer Participar da guerra Olha esse líder Ele manda Uma mensagem Pro comando Falando que, ó A gente tá sendo Atacado aqui Vocês falaram Que era um lugar inóspito Que era só pra ocupar Estrategicamente Mas a gente tá sendo Atacado Então, assim Ele Imagina que seja Algo sobrenatural Porém, óbvio que Pra mandar mensagem Pro quartel Ele manda que Estão sendo atacados Pra ele ter alguma ajuda Só que ele vai receber aí Um outro Cara Que é o cara Que é o cara que segue Cegamente Que quer matar os judeus Que quer ali Ser o líder De um campo De concentração Começam a brigar Um pouco sobre isso Mas eles meio Que entendem Que alguma coisa Que não é um inimigo Assim do vilarejo Que tá atacando eles Nem de outra Nação Que está atacando eles Então eles concordam Em chamar um especialista Pro Fortin Que é um cara Que, enfim Depois de torturar Uma galera aí Eles descobrem Que o cara visita Esse Fortin aí Ele é um especialista Dessa construção Como ele tá muito debilitado Vem ele E a filha Magda É o Theodor Cusa O professor Que é até um professor Em Bucarest E a filha Magda A filha vai pra ajudar O cara Provavelmente Ele tem uma artrite Muito já Forte Então ele já tá Com os membros Assim, sabe Ele não consegue Pegar direito Nas coisas Não consegue andar Direito Ele sente muita dor O Theodor Então ele tem Que ser acompanhado Da filha Que obviamente É uma virgem Olha só Coincidência Ali no meio Desse Fortin Com vampiros E tal E paralelo a isso A gente conhece Um outro cara Um ruivo Enfim A gente conhece Poucas características Dele no início Que é despertado Para o chamado Então assim que eles Libertam esse vampiro O cara é libertado Para o chamado E aí Ele tá lá longe E começa a tentar Chegar No Fortin Como eu disse É um lugar isolado A gente tá na guerra Então os nazistas Estão ocupando a Europa E esse cara Vai ter que atravessar A Europa Toda seteada Esse é o contexto Do Fortin Mistura muita coisa Então vai misturar Guerra Com vampiro Com estudioso Caçador de vampiro Na verdade Ele não é muito Um caçador de vampiro Ele não é um estudioso Mesmo Tanto que Quando rola o encontro Porque vai rolar O encontro aí A capa mesmo Já diz Ele conversa Com vampiro Numa língua antiga Já morta Uma língua morta Mas ele como estudioso De várias coisas Ele consegue conversar Com vampiro Que considera o cara Um compatriota Uma pessoa Que também Tá sendo Fem aí Desse bando de nazistas Não necessariamente Nazistas Mas os invasores Da terra Enfim Óbvio que ele tem Segundas intenções Também Vamos lembrar Que o vampiro Não é assim Uma pessoa Muito de confiança Então esse livro Ele tem muito disso De É uma história De vampiro No meio Da guerra Com nazistas Basicamente isso Então isso já torna Muito, muito, muito Interessante Tem essas dúvidas Sobre A posição do soldado De Putz Eu tenho que obedecer Sagamente ou não Essa guerra Tá fazendo sentido Ou não Tem esse lado Dos judeus também Porque o Cusa E a Magda São judeus E aí ficam Nossa, vocês vão precisar De uma ajuda De um judeu Pra parar de morrer Soldado alemão É muito louco isso, né Então tem essas questões Também do tratamento Desse professor aí Que vai ajudar Da questão da Magda Também Da mulher Tá ali no meio De todos esses soldados Enfim É Tem tudo pra ser um livrão E é um livrão É bem interessante E esse livro Inclusive Faz parte de uma trilogia Eu comprei O terceiro livro Eu não tô achando O segundo livro Da trilogia Mas eu vou procurar Provavelmente Vai ser Não sei se necessariamente Vai ser uma continuação desse Porque esse termina Por aqui mesmo No Fortin A gente tem Esse elemento Do terror Dentro do Fortin E tem o elemento Da guerra Dos pensamentos Porque o outro capitão Que vai lá Pra ajudar o primeiro Ele é um cara Que ele Quer seguir isso Ele realmente Acredita nas ideias Do Hitler Então ele quer ser O cara do campo De concentração Ele tá louco Pra resolver o problema Do Fortin Pra ele ir Pro campo Que prometeram pra ele Que ele vai cuidar Lá Da matança De todo mundo E ele tá achando Isso super legal E no livro Ele é retratado Como um cara Covarde Porque numa outra Situação Na primeira guerra Esses dois caras Já estiveram juntos E esse cara Que é todo a favor Da guerra E tal Ele se acovardou No momento Então É muito Tem essas tendências Assim né Obviamente De manchar A imagem Dos nazistas Mesmo Eu gostei Dessa mistura Do vampiro E gostei Que é realmente Real Se a gente fosse imaginar Que os vampiros Existem Mas De que ele mente E de que ele ilude Como ele consegue Iludir aí Até o professor É um livro Bem, bem interessante E eu achei Que essa Poderia ficar Um pouco caricato Demais né Um vampiro Ali no meio Mas tem um Contexto histórico Aí O que Eu gostaria De ter visto Mais Nesse livro Era sobre A questão Do Fortin Meu Você imagina Uma construção Tá ali Há séculos Uma família Que cuida As gerações Elas nem sabem Por que Elas só especulam Obviamente Mas assim Sabe Essa permanência Da construção Eu acho interessante Eu acho que seria legal Ter essa história Sobre o Fortin Também Não sei se é isso Que a gente vai ter No segundo livro Ou se vai ser Uma história Totalmente diferente Somente mantendo Alguns personagens Não sabemos Esse é o Fortin Eu recomendo É meio Difícil encontrar Mas acredito Que no instante virtual A gente consiga encontrar Por aí Não sei se nesse estado Assim tão bom Quanto eu encontrei esse Foi uma troca No Scooby Lembrando E é isso então Gente Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no meu canal Deu um curtido E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo